Meu nome é Giovanna Gasparini, eu sou atleta de vôlei, eu sou levantadora, sou natural de Jundiaí, no interior de São Paulo, mas atualmente meus pais moram em Vazio Paulista. Minha mãe era técnica e jogadora de vôlei e eu com 5 anos de idade não gostava de ficar dentro de casa, eu gostava de acompanhar e aí no meio de um treino minha mãe decidiu me colocar dentro da quadra para ver como eu ia reagir e eu acabei gostando daquele negócio de bola, de não poder cair no chão, essa dinâmica toda do vôlei e aí com 5 anos de idade eu pedi para ela me colocar em uma escolinha, aí ela montou para mim, como ela era técnica, ela montou uma escolinha mais nova, e aí eu participava das aulas e tudo, só que não era com 5 anos de idade, as meninas já tinham 7, 8, aí com 9 anos de idade a minha mãe, como ela que sempre foi minha técnica, ela falou, eu quero saber se eu também estou fazendo certo, se estou te treinando bem, então a gente vai fazer uma peneira no lugar onde é mais estruturado para ver como que a gente está, e aí eu fui para Jundiaí fazer um teste com 9 anos de idade e acabei passando, só que não tinha minha categoria, então eles me colocaram duas categorias acima com as meninas de 11 anos, e aí eu acabei jogando, eu gostei, aí eu falei, mãe, é isso mesmo que eu quero, é isso mesmo que eu quero, e aí eu fui embora, aí com 14 anos eu tive uma proposta do Finasio Osasco na época, e nesse meio tempo eu acabei pegando seleção, fui seleção juvenil brasileira, aí joguei e me destaquei um pouco, e agora eu estou aqui no Flamengo com vocês. Ah, é um lugar que eu sempre gostei muito, eu sempre tive uma admiração muito grande pelas pessoas que estão aqui, Bernardo, Hélio Tabache, Marquinhos, Marcinho, tipo, eu tenho um carinho muito grande por todo mundo aqui, e é uma honra muito grande, né, porque a gente sabe de toda a história que o Flamengo tem, eu tive momentos, assim, que eu estava muito mal, e daí, tipo, você olhava a torcida e, caraca, a torcida está lá gritando o tempo todo, assim, e acaba te levando, então eu acredito que aqui vai ser melhor ainda do que eu já vivi, porque pela história que eles têm e pela torcida que tem, eu acredito que vai ser muito melhor. Acho que a minha maior inspiração, assim, no vôlei feminino foi a Fofão, e eu tive o privilégio de jogar com ela no último ano dela, aqui, né, no, quando eu era rexona, e, nossa, pra mim foi tão importante, tipo, ver aquela pessoa, assim, do meu lado, e treinando, e jogando comigo, e, cara, é uma coisa surreal, e no vôlei masculino também eu tinha Ricardinho e André Nascimento, pra mim, eles eram, nossa, eles fizeram crescer um negócio dentro de mim, que eu falei, eu quero ser jogadora, e eu consegui. Eu só quero ajudar, se eu tiver que ficar fora, dando informação pra quem tá dentro, eu vou fazer, se eu tiver que entrar e jogar, eu vou jogar, eu só quero ajudar, e o nosso time, ele é muito bom, e ele tem, nossa, um caminho muito bonito pra ser seguido, pra ser trilhado, então, eu só quero fazer parte disso, e eu quero ajudar cada uma que tiver aqui. Não sou uma pessoa que desiste fácil, eu gosto de desafios, eu sou muito guerreira, eu tenho sangue nos olhos, como a gente fala, né, a gente tem que ter sangue nos olhos, né, e eu tenho sangue nos olhos, eu acho que isso que fez eu chegar onde eu tô hoje. A minha família sempre foi meu pilar, né, eu, desde que eu falei que eu queria ser jogadora, eles nunca desistiram de dar todo o suporte que eu precisava. Eu falei, eu saí com 14 anos de idade de casa, pra um pai, pra uma mãe, ter sua filha de 14 anos de idade, em Osasco, que, tipo, da minha cidade dava uma hora, realmente é muito difícil, e eles não deixaram se abalar com isso, que eu tava longe, eles, todo dia, davam um jeito de conversar comigo, não tinha muito celular na época, né, era um pouco mais difícil de ter a comunicação, mas eles davam um jeito e sempre me deram tudo que eu precisei de dinheiro, de estabilidade, de escola, eles fizeram questão de me dar tudo isso, estudei em escola particular até o meu segundo ano, então, tipo, realmente eles me apoiaram, nossa, como, acho que muitos pais não fazem, né, a gente vê, a gente passa por tanta vida de pessoas, assim, que você fala, como você não tem os seus pais te apoiando, né, e graças a Deus eu tive os meus pais, eles me deram tudo, e tudo que eu faço hoje é por eles, com certeza, eu tô aqui hoje por causa deles, com certeza. Tenho muitas meninas que são as minhas amigas e não tem esse carinho, esse contato com os pais, e eu não quero isso, sabe, eu não quero isso pra mim, e, tipo, pai e mãe a gente só tem, né, e a vida tá tão de repente que, às vezes, amanhã você não pode nem ter a oportunidade de falar com eles, então, eu procuro sempre estar perto deles, o tempo que eu puder, eu tô perto deles. E eu sempre falei pra minha mãe, mãe, eu sempre, né, minha mãe também era professora de escola, de cinco anos, né, de grau de cinco anos, mas, cara, eu sempre falei pra ela, mãe, você é a minha inspiração, ou eu vou jogar vôlei ou vou ser professora. Minha mãe, não, você vai jogar vôlei, você não vai ser professora. E até que eu fui jogadora de vôlei, mas eu acho que eu seria professora. Professora de ensino fundamental, de primário, isso, pra ensinar a ler, escrever, essas coisas, eu acho legal. Construir minha família, é o meu maior sonho, fora o esporte, construir minha família, ser estabilizada, ter, né, a nossa estabilização financeira, montar o que eu preciso, a minha casa, onde eu quero, e a minha família, com certeza, com as minhas crias, correndo por aí. Com 15 anos de idade, eu descobri que eu tinha uma hernia de disco, na L5-S1, nas costas. E todos os médicos que eu passei, eles falaram que eu teria que parar de jogar, porque eu não ia conseguir jogar mais. Passei por um monte de médico, e todo mundo falando a mesma coisa, que ou um ano, no mínimo, que eu iria voltar a jogar, se eu fizesse a recuperação certinho e tal, eu consegui voltar em quatro meses. Acho que foi a minha persistência. Que eu falei, eu vou conseguir, eu vou conseguir, e eu consegui. Então, acho que esse foi um momento muito difícil na minha carreira, que com 15 anos de idade, você quer jogar a vôlei, aí de repente fala, não, você não pode mais jogar a vôlei. Eu falo, não, eu quero jogar a vôlei. A Giovana, como eu já tinha dito, ela é muito guerreira, e é uma pessoa que não vai desistir nunca. A gente pode estar no pior momento, que eu não vou desistir, eu vou estar lá, eu vou jogar para ganhar, e quem sabe uma hora dá certo, né? Mas eu não vou desistir nunca, e você pode ter certeza que eu também vou fazer com que as meninas também não desistam nunca. Eu sou simpática, eu acredito, um pouco carismática e doida. Essa sou eu, não tem como. Eu sou eu, não tem como. Tchau, tchau.